Olá, tudo bem? Meu nome é Pathy Araújo, eu sou proprietária da Arquiteta do Papel e hoje eu vou ensinar para vocês a pedidos, né, a fazer esse gaveteirinho aqui de cartonagem. Eu fiz bastante coisa de encadenação no canal e ainda não tinha feito nada de cartonagem. Então, atendendo a pedidos eu vou fazer esse gaveteirinho aqui. Eu vou dividir em dois vídeos. Então, no primeiro vídeo eu vou ensinar você a fazer o corpo do gaveteiro e mais essa prateleirinha aqui, que é onde fica, onde apoia a gaveta, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, aperta joinha. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de que você gostaria de ver no canal, escreve nos comentários, se inscreva no meu canal, que isso é bem bacana, é importante, e compartilha. De repente tem alguma amiga que você acha que gostaria de assistir, tá bom? Beijos e vamos lá para o passo a passo. Vamos lá, começar a fazer o nosso gaveteiro. Então, você comprou o seu kit de cartonagem na lojinha da e a Lucete da arquiteta do papel. E aí você recebe um kit desse assim e aí você fica desesperada, porque é um bando de papelzinho recortado. Não se desespere. Do jeito que você pegou o kit, você vai tirar essa partezinha branca aqui, que é os acabamentos, que eu vou explicar mais tarde, deixa reservado. Então, aqui ó, tem os primeiros gaveteiros, tá vendo? Esse aqui é do segundo gaveteiro e o que sobrou é o corpo do gaveteiro, tá? Então, por onde a gente vai começar? Então, o primeiro vídeo a gente vai começar pelo corpo do gaveteiro, tá? Então, você vai pegar esse kit aqui que tem essas duas partes aqui, ó, do jeito que tá, você reserva e deixa do lado. Não se desespere caso dê algum problema, tá? Eu vou explicar se bagunçou e você ficou perdido, ó, tá bom? Relaxa que vai dar tudo certo no final. Aqui, ó, tá vendo? São as laterais, este é o fundo, esse aqui, ó, tá vendo que tem uma uma pequena diferença aqui, ó? Essa pequenina diferença é que um é o tampo de cima e outro tampo de baixo. Deixa reservado e esse aqui é a prateleira, tá? Eu já dei uma adiantada no passo, porque como é muito demorado e aí depois fica muito longo e aí você desiste de assistir, então, algumas coisas já deixei recortada. Então, o fundo, que é esse aqui, você vai recortar os quatro lados, você vai passar cola e recortar os quatro lados. Esse aqui deixa, esse aqui deixa. As laterais, como que você vai fazer? Você vai colar, você vai recortar os quatro lados, os três lados e vai deixar só esse lado aqui pra dar o acabamento que é essa virada. Eu vou fazer nesse aqui pra você entender, porque ele é assim, ó. Ó, não sei como é que você vai entender, tá vendo? Ó, aqui é assim e aí depois vem uma outra parte que fecha aqui, ó, tá? E aí começa a ter o corpo do gaveteiro, certo? Então, vamos lá. Ah, esqueci. Antes de eu fazer esse aqui, eu acho melhor fazer esse aqui, ó, que é o fundo do gaveteiro. Olha, eu já fiz um fundo, uma parte do gaveteiro, a parte de cima, agora eu vou fazer a parte de baixo. Eu tô fazendo o corpo do gaveteiro. Então, você vai pegar a cola com o rolinho, você vai espalhar bem, aí você vai pegar uma revista pra você não sujar tudo, ó. Passar aqui, ó, o rolinho, tá vendo? Cola centralizado. Tá? Colou centralizado. Virou, passou a mãozinha. Aí, o que que você vai fazer? Você vai cortar três laterais e deixar a lateral maior pra você dar o acabamento, que é essa viradinha aqui, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a tesoura, opa, e você vai tombar aqui a tesoura, ó. E vai cortando devagarzinho, ó. Não corta com ela reta, corta com ela tombada, ó. Não é assim, é assim, ó. Tá? Também não é muito, porque senão você corta o papelão. É levemente inclinada, ó. Aí, você vem e vai cortando. A lista de material vai tá na... A lista de material vai tá na descrição do vídeo, tá? Tá? Aí, você vem aqui, ó. Passa a cola aqui. E com a ajuda da espátula, você vira aqui, ó. Pronto. Então, as duas bases já estão prontas, tá? Então, agora, vamos para a lateral da caixa. Então, a lateral da caixa. Então, aqui, ó. É uma... Aqui é o fundo, aqui é uma lateral. Quando você colar, você tem que colar ele invertido. Se você colar no mesmo lado, dá errado. Quando fizer assim, ó. Ele tem que... O lado menor tem que tá batendo com o lado menor aqui, ó. Esse lado menor aqui tem que tá batendo com esse lado menor aqui, tá vendo, ó? Ele tá rebatido, ó. O lado menor tá pra cá com o tecido e o lado menor tá pra cá com o tecido. Vou cortar, você vai ver já, já. Então, o que você vai fazer? Como essa é a lateral, eu preciso dar o acabamento aqui. Então, aonde eu vou cortar? Vou cortar três lados e vou dar o acabamento aqui. Então, vem aqui. Esse kit é um kit de cartonagem. É um gaveteiro Nina que você encontra na loja da arquitetura do papel na Elo 7, tá? Aí, aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Sempre passa no papelão. E aí, aqui, ó. Só passa um dedinho de cola. Aí, você vem com a espátula. Puxa aqui, ó. Opa, veio junto outra coisa aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Certinho. Aí, você vem aqui com a tesoura e você vai cortar bem no meio, ó. Corta aqui bem no meio, ó. Tá? E aí, com o pincel de novo, você passa aqui no meio. E aí, você vem aqui, ó. Tá vendo? Com a... Se você não tiver, você pode usar a espátula também, ó. Pra você encaixar essa sobrinha aqui e dar uma virada, ó. Aqui, a mesma coisa, ó. Vira. Opa. Ó. Tem que dar bem viradinho aqui, ó. Ó. Tá pra entender, ó? Eu venho aqui, ó. Vou passando a cola e vou colando aqui o pedacinho que sobrou. Bom. Depois que tá tudo isso montado, o que que você vai fazer? Você vai pegar a lateral, uma das bases. Né? A basezinha menor, ó. Eu vou pôr assim pra vocês entenderem. Tá vendo, ó? Tá vendo que aqui tem uma diferença, ó. Tô colocando com contraste com tecido. Essa aqui, que é a menor, você vai pegar primeiro, tá? Que é o que a gente... Por onde a gente vai começar. E aí, você vai pegar essas aqui, que são as laterais, e a gente vai colar, tá? Como que a gente vai fazer? Então, a gente vai colar essa lateral aqui, ó. Essa lateral aqui para baixo, ó. Tá? E a gente vai colar assim, que aqui é o fundo do gaveteiro e essa é a lateral. E aqui é a frente, ó. Por isso que a gente colocou o acabamento, ó. Porque aqui é a frente. Tem que entender bem isso, ó. Aqui é a frente do gaveteiro, essa é a lateral e esse é o fundo, tá? Como que a gente vai fazer? Você apoia na mesa a parte do papelão virado para você e a parte do tecido virado para fora. Com o pincel, você vem aqui, ó. E faz nesse sentido aqui. Nunca faz assim, ó. Tchum, 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 tá? Porque senão você pode estragar o tecido. Sempre nesse sentido. Aí, você vem, ó. Você vai colocar a parte maior para baixo, ó. A parte maior para baixo. Você segura. Deixa eu pôr aqui, ó. Fita creta fica mais fácil. Ó. Primeiro, um... Uma ponta. Depois, a outra ponta. E depois, o meio. Tá? Aí, você vai virar. Não começou com a parte de baixo? De novo, a parte de baixo é a parte maior. A parte de baixo é a parte maior virada para baixo, ó. Com o fundo de baixo. E aí, você vai virar. E aí, você vai virar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto